Eu não sei se o vídeo vai ficar bom, porque eu tô gravando rápido, mas eu queria te dizer algumas coisas, ou pelo menos tentar. Queria te explicar que, às vezes, às vezes não, quase sempre, quase sempre que eu te vejo eu acabo não falando nada, mas é porque eu fico muito nervosa, eu não sei o que dizer. Por mais que eu fique em casa treinando várias coisas, querendo te dizer várias coisas, na hora eu não consigo, mas com o tempo isso foi melhorando. Na primeira vez eu era muda e agora eu sou calada. Não, mentira. Não, com o tempo realmente foi melhorando, e depois de três vezes, se eu não me engano, três vezes, tá um pouco melhor, mas eu ainda continuo um pouco quieta. E me desculpa por causa disso, eu sei que você disponibiliza seu tempo pra falar comigo e chega na hora eu acabo não dizendo nada. Depois eu fico me culpando, porque eu tenho tanta coisa pra te dizer e na hora eu não consigo. E depois em casa eu fico pensando, caramba, eu poderia ter dito isso, eu poderia ter dito aquilo. Sabe lá, Deus, quando eu vou poder dizer isso de novo, quando eu vou ter a oportunidade? Eu não disse. Então é isso, desculpa. Eu queria te dizer também que você é o melhor ídolo do mundo, porque você sabe exatamente como deixar uma fã feliz. Não só eu, mas eu já vi várias pessoas dizendo que viram você, pessoas até a tarde de autógrafos e me falaram, caramba, ele é tão simpático, ele é tão humilde, ele é tão legal. E eu tenho muito orgulho de ouvir pessoas falando isso de você, porque é o meu ídolo e eu fico com muito orgulho mesmo. E até pessoas que não te conheciam, agora conhecem de tanto que eu falo, de tanto que eu digo, caramba, ele comentou na minha foto, caramba, eu tô muito feliz. Por causa de um gesto que ele fez. E muita gente até que não te conhecia te admira também por causa disso, por você fazer as pessoas felizes. Até com simples gestos, pequenos gestos, mas que significam muito pra quem gosta de você. E essas pessoas, muitas delas eu fiz amizades, amizades por causa de você. Meninas que gostam de você, meninas também que te admiram, que tem você como ídolo. São muitas e a gente passa horas conversando sobre você, sobre o jogo, a defesa que você fez, alguma coisa que você tenha falado na televisão. Se deixar, a gente fica falando 24 horas sobre a mesma coisa e chega até a ser engraçado, né? É difícil ver o gol do Vasco sem você, é muito difícil. Porque foram vários anos com você ali, a nossa muralha número 1. E agora é muito complicado, às vezes eu ainda acho que eu vou olhar pro gol e te ver lá. Que quando o Vasco vai fazer um gol, quando o Vasco fizer um gol, eu vou ver... Eu vou continuar vendo você lá chegando, correndo e dando um soco no ar, daquele jeito que só você faz. Eu já cansei de ver, já tentei imitar, mas não consegui. É um jeito único. Mas, mesmo assim, se você tá no Palmeiras e você tá feliz, eu tô feliz também. Porque a sua felicidade é a minha felicidade. Não é isso, é ver o outro feliz. Não importa onde ele esteja, pode ser a vários quilômetros de distância. Mas se ele tá feliz, você também tá feliz. O sorriso, o teu sorriso também é o meu sorriso. A tua conquista também é a minha conquista, como eu já cansei de dizer. Mas eu, se for preciso, eu vou repetir milhares e milhares de vídeos. Obrigada por todas as vezes que você curtiu as fotos que eu postei no Instagram. Pela vez que você comentou também. Pela vez que me respondeu no Twitter faz muito tempo, mas eu lembro exatamente desse dia. Obrigada por me seguir lá. Isso tudo, esses gestos, por mais que sejam simples, eles me mostram que vale a pena correr atrás dos nossos sonhos. E eles me dão força, eles não me deixam desanimar. Porque teve uma vez, numa tarde de autógrafos, lá no Norte Shopping, quando o Vasco fez aniversário em agosto. Eu saí da escola correndo e eu fui. Quando eu cheguei lá, era cedo ainda que eu queria ser uma das primeiras da fila. Porque eu tinha horário pra voltar pra escola, eu tinha que estar na escola uma hora. E aí, você tava previsto pra chegar, acho que 11 horas, era você e o Carlos Germano. Eu fiquei lá na fila um tempão, ele chegou e depois eu perguntava pro segurança, cadê ele, cadê ele, cadê ele. E você nunca chegava, eu tive que ir embora sem você chegar. E assim que eu cheguei na escola, eu fiquei sabendo que você já tava lá e isso me deu um aperto no coração enorme. Porque se eu não tivesse que voltar pra escola, eu ia estar lá. Eu ia ter conseguido falar com você, mas não deu. Isso me deixou um tanto quanto desanimada, eu confesso. Mas depois eu fiquei lembrando de tudo que eu já tinha conquistado. E me deu força pra continuar seguindo em frente, conquistar cada vez mais. Muita gente me pede, muita mesmo, me pede pra falar com você pra entrar mais no Twitter. Eu sei que você não, às vezes, não tem tempo. Você fica muito tempo concentrado, você fica muito tempo treinando, muito tempo em jogos, muito tempo viajando. Mas, às vezes, um tweet seu já muda o nosso dia completamente. Eu lembro de quando você entrava e postava as coisas, todo mundo ficava te mandando várias menções, pedindo pra você. Prazer, me responde, me responde. Mandando várias coisas pra você. E uma dessas vezes você me respondeu. Aliás, foram duas. E eu fiquei muito feliz, eu sinto saudade disso. De quando você entrar, ver aquela loucura. E ver o seu Twitter um pouco abandonado, dói um pouco. Porque o seu Twitter me traz muitas lembranças boas. E eu queria te pedir, às vezes, cinco minutos. Não precisa ser todo dia, mas às vezes, os cinco minutinhos já faz um tweet, já faz uma diferença enorme no meu dia. E no dia de muitas pessoas que gostam de você também. Em fevereiro do ano passado, eu não sonhava em conquistar metade do que eu conquistei. Até agora. Ano passado eu tive seu reconhecimento. Você pode saber que eu existo. Porque muita gente dizia, por que você vai lutar por uma coisa e ele nem sabe que você existe? Isso machucava. Mas eu provei pra todo mundo que eu ia conseguir. Eu lutei atrás dos meus sonhos, eu consegui. E hoje, eu sou eternamente grata a tudo que eu conquistei. A tudo que eu conquistei a respeito de você. Eu muito obrigada por todas as vezes que falou comigo. Por todas as vezes que... Que você tenha feito qualquer coisa que tenha me deixado feliz. Já te agradeci tantas vezes. Já tá se torcendo até meio chato ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Deve ser muito chato pra você. Mas se for preciso, eu vou pedir obrigada mais mil vezes. Porque não tem explicação, cara. Uma vez eu vi uma frase que a palavra sonho é só uma palavra. Até que você decida lutar por ele. Eu lutei. Às vezes eu pensei em desistir. Mas eu nunca desisti e consegui. Já tenho seu reconhecimento. Eu já te vi várias vezes. E pras pessoas que nunca te viam e que também gostam de você ou dou forças. Eu falo, cara, luta porque você vai conseguir. Ele é um cara sensacional. Muito humilde. Muito simpático. E você vai passar a admirá-lo cada vez mais. Eu admiro muito a pessoa que você é. Admiro a sua forma de falar. Admiro o seu caráter. Admiro também o pai que você é. Admiro o profissional que você é. E eu nunca vi ninguém assim. Eu tenho certeza que essa admiração que eu sinto com você. Que eu tenho. Só vai aumentar. Nunca vai passar. E eu quero te dizer também. Pra sempre que você falhar. Pra sempre que você tomar um gol que pra muitos pareça fácil. Sempre que você falhar. Pra você nunca fraquejar. Sempre que a torcida te vaiar. Você nunca abaixar a cabeça. Levanta essa cabeça porque você é muito profissional. Você é um goleiro e tanto. Não é à toa que a torcida te chamava de moralha. E não é à toa que você tem tantos admiradores. Sempre que você falhar. Lembra o tanto de vezes que você já fez coisas boas. É complicado. Eu sei. Vida de goleiro é muito complicada. Eu vejo tanta gente te criticando num jogo. E depois no outro falando que você é espetacular. Pessoas que mudam de opinião de uma hora pra outra. É assim mesmo. As pessoas só veem o erro das pessoas. Quando elas acertam quase ninguém vê. Quase ninguém elogia. Quando eu vejo pessoas falando mal de você. Eu fico realmente muito triste. Porque as pessoas esquecem das coisas boas que você já fez. As pessoas esquecem de quando você levantou a taça de campeão da Copa do Brasil. Ali foi um momento de consagração de todo mundo. Inclusive de você. E nunca se esqueça. Por mais que existam críticas. Nunca se esqueça das fãs que você tem. Dos admiradores. Que sempre querem o seu bem. Eu disse aqui um pouco do que eu queria dizer. Ainda faltam algumas coisas. Mas se eu for ficar falando tudo que eu tenho vontade de dizer. Eu vou ficar aqui até amanhã. O vídeo vai ter não sei quantas horas. E também eu sei que um dia eu vou conseguir dizer isso pra você. Eu tô treinando isso. Eu não vou deixar da próxima vez que eu for te ver. Eu não vou deixar o nervosismo ser maior do que a minha vontade de falar o que eu quero falar. Eu vou falar. E é isso. Obrigada por ser o melhor adulto do mundo. E nunca se esqueça. Nunca se esqueça que aqui tem uma fã que gosta muito. E você que te admira muito.